Só tantas revelações na sua tela do seu computador, lá em Joinville, Santa Catarina Tem um tipo diferente de passarinho cantando em cima das árvores Mas atenção, o final deste vídeo é um pouco chocante, eu diria Olha Sous-titrage Société Radio-Canada u, 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 u. Ai! 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 Ah, meu Deus. Tô bom Thenue. Boa ai, mulher. Tá boa. Boa, Lucas. Tudo bom, mulher? Só bem, Lucas. Na mais um. Prove. Pra casar, né? Lucas. Você se veste sempre assim, Lucas? Todo dia. 24 horas. Todo dia assim? Claro. Tem que ser bonita, né? Mas tem que fazer linha fina, né? Adoro! Oi, Eliana! Oi, Narciso! Pede pra produção arrumar a ficha, errar o nome. Vocês colocaram Nicole Baus. É, Lu. Olha, parece que os vídeos do Luca, gente, sempre, sempre terminam com uma surpresinha dolorida pra ele, claro. Olha. Oi, gente! Hoje eu vou ensinar a vocês a como cortar o cabelo. Primeiro, vocês têm que pentear, como é que eu já cortei, então vocês têm que pentear ele, e daí vocês verem aonde vocês querem cortar. No meu caso é aqui, porque eu quero fazer uma franja. Aí vocês cortam, ó. Cortam. Sim. Ó. Cortam o cabelo, ó. Pode ver que tá dando uma franja. Porque... vocês verem como ficou. E daí... Vocês penteam o cabelo. Zacarias. E daí... Pra ver se ficou legal. Ai! Ai! Ai, mãe! Ai, mãe! Ai, mãe! Eu tô cortando o cabelo, mãe! Toma, que choro! Nossa, Eliana! Eu vejo os vídeos dele. Eu já vi o da Mulher Cenoura. Nossa, Eliana! Ele é o famoso da internet. Ele é, Eliana! Esse do cabelo, minhas amigas, a gente acaba imitando na escola. Adoro, Eliana! Tava lá no refeitório com ele, tomou café e só veio descobrir agora. Arrasou, arrasou. Ô, Lucas. Fala, mulher. Pelo que eu vi, então, a sua mãe não concorda com seus vídeos. Não, foi bem assim, Eliana. Ah, como é que foi? Tipo, saía, né, na rua, toda linda, toda a Patrícia, né, pra dar um close. Tá. Aí, mulher. Aí o povo, né, as recalcadas, as inimigas, sempre falando do meu cabelo. Pois bem, cheguei aquele dia revoltado em casa. Sim. Vou cortar meu cabelo. Minha mãe lá, né, bebendo uma cerveja bem de boa. Fui lá, comecei a cortar meu cabelo e não tinha como jogar o cabelo no lixeiro, né? Pois comecei a jogar no chão. Enfim, jogava, jogava, e a véia, lá e ela. Passava, passava, só de olho em mim, mulher. De repente, do nada, entra toda louca, catando a massa e dá de cocinado em mim. Mas mereceu. Você tava fazendo sujeira na casa. Nem sei. E ainda fez, olha, esse penteado aí do pombo na cabeça, gente. Não, não pode não. Fiquei isso. Não façam isso em casa. Ficou pior, ficou pior ainda. Ficou terrível. Por isso que você subiu a franjinha assim, porque tá toda a porta. Não, agora já cresceu isso. Ah, já cresceu. Lucas, ele também canta, viu, gente? Jesus! Você canta, né? Canto, mulher. Ganhei o prêmio, né? Tudo, né? Canto muito bem, mulher. Canta muito bem. Perfeitamente. Então, vai cantar pra gente? Vamos, é claro. Então, canta, Lucas. Deixa eu ver, vai. Vê se pode. Vê se pode, gente. Vamos lá, galera! Já viu, Tom? Entende? Meu Deus, pra mim, já me perdi. Para! Robô! Você gostou? A Narcisa já quer voar, cadê a vassoura, olha. O robô não gostou, então pode entrar, robô! Eu tenho, mulher. Obrigada, robô. Obrigada, obrigada, obrigada. Já colocou o Lucas no lugar dele. Atenção! Eu quero saber se vocês... Meu Deus! Eu queria saber... Olha, olha! Cadê minha mãe, né? Narcisa, deixa o Lucas nascer.